O Partido dos Trabalhadores vota sim, entendendo que essa matéria é de grande relevância e nós participamos aqui de toda a articulação para que esses projetos de interesse nosso também, de interesse da sociedade brasileira, mas sobretudo de interesse de nós mulheres e nesse sentido nós parabenizamos a nossa relatora Carmen Zanotto e nós apoiamos e vamos votar sim ao substitutivo do Senado.